Pessoal, eu trouxe aqui algumas coisas, algumas das repercussões que aconteceu, né? Vamos fazer uma análise aqui sobre o que aconteceu do Bolsonaro no flúor, que ainda está bombando, né? A gente está vendo, cara, que foi um sucesso, porque a gente está vendo um monte de gente, assim, o pessoal sentiu, né? Inclusive a palavra sentiu está em alta lá no Twitter. E aí eu trouxe até uma thread aqui do Felipe G. Martins, que é assessor lá da presidência, e que corrobora com as coisas que eu estava separando aqui para mostrar para vocês. Mas antes da gente ver essa thread aqui, eu quero fazer um comentário. Quando a gente vê, assim, que a cabeça desse pessoal bugou, né? Porque a gente estava acostumado, a mídia em geral, a filtrar o que deveria chegar até a gente, né? E aí quando o cara vai num lugar que está ao vivo, num podcast, de forma bem descontraída, né? Totalmente desarmado, entre aspas, que a gente fala, e começa a falar o que quer, faz brincadeira, faz piadas, isso aí incomoda, porque eu vi o pessoal falando que ele não deveria falar daquele jeito, que aquilo ali não é uma postura de presidente, né? Então eu vi até uma frase aqui de alguém comentando aqui no Twitter, que o pessoal prefere mais um engomadinho mentiroso, né? Que fala, que fala veludada, do que um cara que é um tiozão, que o pessoal fala, que fala do jeito que fala as verdades, né? E a gente está vendo ali, cara, Nando Moura, né? Nando Moura, na última eleição, ele fez uma entrevista com o Bolsonaro, foi ali que ele se destacou, como aconteceu agora aqui com o Flow, né? O Flow já era grande, mas o Nando Moura foi ali que ele conseguiu milhares, talvez milhões de seguidores, e a gente percebe, assim, um pouco de dor de cotovelo, né? Um pouco de recalque, o pessoal não tem argumento nenhum. E aí é engraçado que eu vejo agora o pessoal fazendo o quê? Tentando desmerecer o Flow, o local onde ele estava. Eu vi o pessoal falando assim, ah, mas o Flow não é um jornal nacional? E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas estão celebrando um áudio que a Anitta compartilhou num outro podcast, onde ela convida lá o ex-presidiário para ir lá dar uma entrevista, e ele fala que vai, e aí o pessoal, ah, tá vendo? Então, assim, tudo é bom, cara, tudo é bom, é bom que ele vai lá também, que ele fala, porque quanto mais essa turma fala, mais a gente sabe que não deve confiar neles, né? E aí o pessoal não acredita, cara, tipo assim, nos próprios olhos, né? Eles ficam toda hora defendendo pesquisas que são feitas por telefone, que a gente não sabe quem são as pessoas, né? Duas mil pessoas, geralmente, mas eles não acreditam nos olhos, não acreditam nas coisas que vêm. A gente já viu aí nas manifestações que teve de 7 de setembro, que vai ter agora de novo, eles tentando menosprezar que aquelas pessoas não representam o povo brasileiro. São milhões de pessoas, quer dizer que as pesquisas com duas mil pessoas representam. Milhões de pessoas na rua não representam. Cara, chegou a 574 mil pessoas na live, como você tá vendo agora aqui nessa postagem do Felipe. Eu vou até discorrer um pouco mais aqui do que ele falou. E de algumas pessoas recalcadas aqui também abaixo. Então, 574 mil pessoas é uma parcela muito importante, né? São 574 mil pessoas numa live. E aí é engraçado que eu vi uma pessoa comentando aqui assim, ah, mas se você não sabe, adversários, pessoas que não gostam também estavam nessa live. Só que daí eles fizeram uma enquete, e lá na enquete deu 73% de, né? Em quem você votaria? Deu 73% pro Bolsonaro e 14% no outro. Então, como explicar isso? Como é que você consegue explicar isso? Falaram assim, ah, estavam lá pessoas que também não são apoiadores. Quer dizer que quem não é apoiador, a maioria votou no Bolsonaro lá na enquete, escolheu. Cara, tem coisas que não dá pra explicar. Essa que é a verdade, né? Então, aqui, vamos ver agora aqui essa thread aqui do Felipe e vamos comentando algumas coisas. É divertidíssimo imaginar como está a cabeça de todas as figuras midiáticas que se acham centro do universo. É igual eu coloquei da Xerazade aqui um vídeo aqui que vocês viram, né? Eles se acham que são os encastelados, os cultos, e nós somos os ignorantes. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes falou que a internet deu voz aos imbecis. Você que está aí do outro lado, você se considera um imbecil? Porque você está aqui na internet, você está tendo outras versões do fato que na televisão a gente não tinha antigamente, né? Apesar de serem mal assistidas por meia dúzia de pessoas, e é isso que está incomodando. Na televisão, meia dúzia de pessoas assistem cada vez mais, as pessoas estão procurando a fonte primária da informação. O que é a fonte primária da informação? É você assistir o flow completo. Não adianta um jornalista lá que assistiu ir lá e colocar a opinião dele e tentar empurrar a goela abaixo. Aqui na descrição, aqui abaixo, tem um link pra você assistir completo. Foram 5 horas, eu assisti, foram 5 horas de entrevista. 5 horas, quando eu entrei estava 50 minutos, então foram mais de 5 horas de entrevista, então eu assisti pelo menos umas 5 horas. Vendo o presidente Jair Bolsonaro manter mais de 550 mil, manteve direto, até falei no outro vídeo, com pico de 574 mil ao vivo, cara. Numa live não baixava disso, era de 540, 550, durante mais de 5 horas foi isso que eu disse. Vamos continuar aqui, o mais engraçado é que ver que tentaram de tudo. Entrevista ao vivo de cantora, então a Anitta fez uma live lá, live de youtuber, o Felipe Neto também fez uma live. Entrevista de presidenciáveis, eu não sei o que é, campanha de páginas de fofoca contra a live. Exatamente, teve um monte de gente falando mal da live, e isso aí só ajuda a fomentar, eles não perceberam ainda que isso aí só ajuda a fomentar, e não adiantou nada. O Bolsonaro bateu todos os recordes, tá? Dá uma olhada aqui, com exceção de alguns shows e lives de streamers, a entrevista do presidente foi a live mais assistida de todos os tempos, de todos os tempos. Em uma ou outra entrevista chegou perto, os melhores números eram do Casimiro, que entrevistou o Neymar. O Neymar é um ídolo do futebol, o pessoal fala que o Brasil é o país do futebol, que ontem foram superados com folga. Então ele até colocou aqui o printian, deixa eu compartilhar com você aqui. Então assim, a live do Bolsonaro, a live do Casimiro lá do youtuber, se não me engano, é um youtuber, o Neymar teve 511 mil espectadores ao vivo. Então o Bolsonaro chegou a pico de 574 mil. No momento que eu estou vendo agora esse vídeo, gravando esse vídeo aqui, já está com 6 milhões e 700, né? Na hora que ele colocou aqui, eu estava com... Esse aqui foi o print que ele colocou na hora que estava assistindo, né? Na hora que o pessoal assistiu, 572 mil pessoas. Mas no momento que eu estou assistindo, que eu estou gravando agora aqui, tinha 6 milhões e 700 mil pessoas. Não faz 24 horas que acabou a entrevista. Só para vocês terem uma ideia. E aí os recalcados aqui embaixo, né? Nossa, hoje o Lula não deve estar dormindo. O que são pesquisas de intenção de voto perto de número de visualizações no YouTube? Então é isso que eu digo, eles são recalcados assim. Eles acham que as pesquisas de intenções, que são checadas por eles mesmos, né? Pesquisa Data Folha, é checada depois pelo Instituto de Checagem do próprio Data Folha. E aí eles não acreditam. Eles acreditam em 2 mil pessoas que foram entrevistadas lá, que a gente não sabe como é que foi. Mas não acreditam no que os olhos deles viram, né? Estava lá ao vivo, 570 mil pessoas ao vivo. E nesse momento já tem aqui, está aqui, ó. É 6 milhões e 200, na hora que ele tirou esse print, mas já tem quase 7 milhões nesse momento que eu estou gravando aqui. Mas assim, enfim, o que eu tenho dito sempre aqui é o seguinte. A soberba e a negação da realidade, cara, é o último estágio assim para as pessoas que ainda... Algumas pessoas sabem que isso não é verdade, essas coisas que elas falam, mas algumas coisas estão... algumas pessoas estão anestesiadas, né? E quando a realidade bater e se impor, essas pessoas entrarão em choque, entrarão em colapso, porque eles não vão acreditar. Pô, a mídia está falando uma coisa e a realidade aconteceu outra, né? Então, eu tenho para mim que se tudo correr, né? Em toda normalidade, em outubro, esse pessoal aí vai ter uma... Para eles, né? Para nós não. Eles terão uma surpresa aí, é muito grande. E aí, eles vão se deparar com a realidade, como eu disse. Mas deixa o seu comentário aqui abaixo. O link para você assistir a live completa está aqui na descrição, tá? E também tem um link para você adquirir aí sua bandeira do Brasil, ou seja, qual for o seu adereço, caso você vá participar das manifestações de 7 de setembro, que também promete que serão gigantes, né? Talvez a maior manifestação da história do Brasil. A gente já viu no último 7 de setembro, foi assim. E essa também promete ser. Se você assistir esse vídeo até aqui, deixa um comentário aqui, colocando aqui, ó, eu assistir até o fim, porque isso aí me ajuda a saber, né? Ajuda a criar um conteúdo de mais qualidade para você e ajuda para mim, para eu analisar que você ficou até o final, porque você realmente gostou do conteúdo que eu trouxe aqui, tá bom? Aqui nós somos um canal dessa forma aí simples, nós somos jornalistas, sou apenas uma pessoa comum compartilhando aqui as minhas ideias e meus pensamentos também. Um abraço, até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.